Amigos e amigas, você que acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, vamos ao momento de humor. Humorismo, desde que seja familiar, é bom para desopilar o fígado. É bom para nos dar um pouquinho mais de alegria, espantar o estresse, né? Olha, eu vou falar sobre o casamento, uma anedota sobre o casamento, muito boa. Familiar, né? Tem certas mulheres que são uma jararaca, né? Tem até aquela música, ela é uma jararaca, meu Deus, com ela eu me casei. Tem uma música assim, do Raul Sampaio, né? Mas aí, vamos falar então a anedota, né? Diz que o sujeito, ele foi à loja comprar sapato, né? Foi lá e chegou, um pé de 42, ele olhou lá, pediu sapato, o cara trouxe o 42. Ele olhou mais ou menos para o pé dele, o vendedor. Ele falou, não, não quero o 42, eu quero aquele lá. Aquele lá é 38. Eu quero 38. Pegou, botou no pé apertado, tá bom, é o 38 que eu vou levar e foi embora. Um ano depois, voltou lá, na mesma loja, mesmo vendedor, quero o sapato. Ah, o seu é 42, né? Não, não, me dá o 38. Colocou o 38 no pé, que o outro já estava velho, o sapato anterior, né? Colocou o novo 38 no pé, pede 42 no 38, foi embora, pagou, foi embora. O ano seguinte, veio ele de novo. Aí o vendedor, não, hoje eu acho que ele vai querer o 42, que é o pé dele, né? É o tamanho do pé dele. Mas ele chega, então, lá na loja de sapato, e chega para o vendedor me dar o sapato. Aí ele, vai ser o 42? Não, não, o 38. É o vendedor, três anos já, que ele comprava com o mesmo vendedor, cidade pequena. Aí o vendedor ficou intrigado. Mas por que que o senhor quer levar o 38 se o seu pé de 42, se o tamanho do seu pé de 42? Eu vejo só calçar esse sapato aqui, fica apertado no senhor. Aí ele olhou para o vendedor e falou, meu filho, é que depois que eu chego na minha casa, depois de um dia de trabalho, que eu chego na minha casa, o único alívio que eu tenho é tirar esse sapato. O único alívio que ele tinha dentro da casa dele é quando ele tirava o sapato. Essa é boa, né? Essa é boa, aqui do canal Paulo Roberto Maciel Maciel. É o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Tem também o Instagram paulorobertomaciel6 barra. A paz de Cristo para todos vocês. A paz de Deus. Shalom Adonai. É a expressão em hebraico. A paz de Deus. Shalom Adonai. Um abraço, irmão. Fique com Deus.